Terezinha, tendo a frente o Estado-Maior Combinado, comandado pelo Tenente-Coronel Alevio Mônio, sobcomandante do 25º Batalhão de Caçadores. O Estado-Maior Combinado é formado por oficiais do 25º BC e do 2º PEC. A bandeira nacional em sua guarda, composta por oito militares. O Pavilhão Nacional é conduzido pelo 2º Direito Vidal e o Estandar Histórico do 25º BC é conduzido, nesta oportunidade, pelo 3º Sargento Remar.